E o amor pra mim é a escolha, não o sentimento, a escolha. Pra mim o amor de sentimento é quase infantil demais, é juvenil demais. Do tipo, não, eu vou ficar com você enquanto eu te amo. Enquanto o que é eu te amo? É eu sinto por você um... Aí esse amor não me encanta. Me encanta o amor do eu tô aqui, o compromisso é com você, eu não vou sair daqui. Esse é o compromisso. Ah, mas e se eu não vou sair daqui, eu tô aqui? Pra mim é esse amor que valida a vida. Porque daí quando a gente fala isso, poxa, mas e se é uma pessoa violenta? A gente não tá falando de uma questão de crimes, né gente? A gente tá falando da vida, porque não é no ponto do crime só que as pessoas, e deveriam se separar mesmo, mas que elas deixam umas às outras. É no ponto da escolha. É quando não tá confortável pra mim, porque eu não sinto mais borboletas no estômago por você. Se for assim, então realmente não tem como isso ser a base da vida. Pra mim o amor que é a base da vida é o amor que não tem a borboleta, não tem nada. E aí eu falo, eu vou ficar. E não só vou ficar do tipo igual, nossos avós ficaram. Não significa nada. Eles foram, dos 40 anos que eles ficaram casados, foram felizes 25. A questão é, eu vou ficar e vai ser bom. Olha o trabalho que isso vai me dar. Olha o tipo de conquista que eu vou ter. Isso vai validar a minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.